Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O mercado financeiro prevê a inflação abaixo do teto da meta do governo neste ano. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. O repórter Paulo La Salve está lá e traz os detalhes para a gente. Oi, Paulo. Boa tarde. Oi, Malu. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, Malu, segundo o boletim Focus do Banco Central, a inflação vai fechar este ano em 6,4% abaixo do teto de inflação estipulada pelo Banco Central para 2016, que é de 6,5%. Já para o ano que vem, a inflação, segundo o boletim Focus do Banco Central, vai ficar em 4,85%, que é um índice bem próximo do centro da meta da inflação para 2017, que é de 4,5%. Essas informações foram coletadas pelo Banco Central na semana passada, junto às 100 maiores instituições financeiras e especialistas do mercado financeiro no país e divulgadas nesta segunda-feira. Esta é a metodologia do boletim Focus do Banco Central, que coleta e disponibiliza essas informações para o governo federal e para os investidores nacionais e estrangeiros em relação à economia brasileira. Sobre a economia, o PIB, em 2016, o boletim Focus aponta uma retração de 3,49% e, em 2017, uma volta de crescimento de 0,5% do produto interno bruto. A balança comercial e os investimentos estrangeiros diretos, aqueles que vão diretamente para a atividade produtiva, estão em terreno positivo, segundo o boletim Focus, neste ano e continuarão em terreno positivo no ano que vem. Em mensagem à nação, o presidente Michel Temer afirmou que a economia vai se recuperar em 2017. 2017 será o ano em que derrotaremos a crise. Os juros estão caindo e cairão ainda mais. Os empresários voltarão a investir e vamos recuperar os empregos perdidos. Precisamos crescer. Trabalhamos para voltar a crescer. Vamos crescer. Desta vez, um crescimento sustentável e responsável. E o projeto de integração do Rio São Francisco está na reta final. O governo adotou medidas para acelerar a entrega de água para a população que sofre com a seca. A equipe da NBR foi ao interior de Pernambuco para mostrar a expectativa dos moradores e as obras que estão sendo feitas. Um rio que, de tão grande, em breve vai alcançar além dos próprios limites. O Velho Chico, já chamado de Rio da Integração Nacional, vai compartilhar as águas e chegar em pontos mais distantes. Uma parte dessa história começa aqui, perto de Cabrobó, no sertão pernambucano. Esse daqui é o ponto exato de captação do Rio São Francisco para o eixo norte do projeto de integração. É a partir daqui que as águas do Velho Chico vão começar um caminho de 260 quilômetros, cortando o sertão e atendendo milhões de pessoas no semiárido nordestino. Assim, se aproximar de quem mais precisa. Nascido e criado na zona rural de floresta, no interior de Pernambuco, o agricultor familiar Manuel tira tudo da terra e conhece bem as dificuldades provocadas pela seca. Com a integração, ele espera que a água, aguardada pela família, mude a vida de muitos nordestinos. Com a água a gente produz, se mantém, né? Porque mantém a gente, os animais, as pessoas que chegam também. E produz também coisas que as pessoas, em vez de buscar nas cidades, o que já vem por mercado, a gente aqui já produz para a gente e para ajudar os outros também. Para isso, grandes obras avançam pelo sertão. De dois pontos de captação no Rio São Francisco, em Pernambuco, partem os eixos norte e leste. O sistema, que envolve ao todo 477 quilômetros de estruturas, canais, reservatórios, estações de bombeamento, túneis e ainda o fornecimento de energia e linhas de transmissão. A integração vai atender quatro estados do nordeste brasileiro, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E garantir a segurança hídrica para 12 milhões de pessoas em 390 municípios do semiárido. Boa parte das estruturas da integração do Rio São Francisco já está assim, pronta. Aqui nesse ponto, por exemplo, a água já chegou. Ela foi bombeada até aqui, numa espécie de teste do sistema. E já dá uma ideia de como vai funcionar o projeto quando estiver plenamente operacional. O projeto atingiu cerca de 91% de execução no começo de dezembro, quando o presidente Michel Temer vistoriou as obras e anunciou a retomada de investimentos. O eixo leste deve ser concluído no primeiro trimestre de 2017. Um dos nossos projetos, que é o projeto de acabar, tentar acabar com a crise hídrica nesta região, em todo o nordeste, está num passo avançadíssimo. O ritmo dos trabalhos segue e o empreendimento hoje gera 5.600 empregos diretos. A integração está orçada em 10 bilhões, 700 milhões de reais. Quase 15% do valor são investidos em 38 projetos para compensar os impactos ambientais e sociais da obra. Medidas como o reassentamento de famílias. Essa é uma vila produtiva rural do projeto de integração do Rio São Francisco. Ela foi criada para reassentar famílias que deixaram os locais onde moravam por conta das obras, como uma contrapartida socioambiental do projeto. Aqui, os moradores foram realocados, indenizados e em breve vão ter acesso às águas do Rio São Francisco para consumir e também para produzir. Assim como essa, existem outras 17 vilas espalhadas por três estados do nordeste. Na vila de Uri, com o avanço das obras, a agricultora Marinelma e o marido Marcos Aurélio foram reassentados. Com o apoio do governo, na nova propriedade, eles reorganizaram a produção, que tem dado bons frutos, verduras, grãos. Agora, a esperança é que, assim como a integração do Rio São Francisco já se tornou uma realidade por aqui, com a chegada das águas, logo seja também a de muitos sertanejos. Aqui o maior problema é a água, como hoje a gente tem uma seca que abrange mesmo todo, não é só aqui, essa região, mas com essa chegada da água vai melhorar bastante. Muita gente, sem contar também com o emprego que vai ter, que já está tendo também agora, só trouxe melhorias. Nós voltamos às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.